O programa Mais Médicos para o Brasil, ele vem produzindo a oportunidade com a participação de médicos brasileiros, médicos brasileiros formados no exterior, médicos intercambistas de diversas nacionalidades, fazer uma grande expansão da capacidade de atendimento à nossa população, principalmente a população pobre, a população brasileira que vive no Norte e no Nordeste, os distritos de saúde indígena, populações quilombolas, situações de muita vulnerabilidade na periferia das cidades, das grandes metrópoles, das grandes cidades, que só agora, com essa profunda expansão dessa capacidade de atender, garantir o atendimento básico à população, é capaz de ter direito ao atendimento à saúde com uma equipe completa, inclusive com a presença do médico de família, do médico generalista. Completado o segundo ciclo, nós já temos 6.600 médicos atuando em todo o território nacional, com prioridade, como eu disse, para as regiões mais carentes, e desses profissionais, 5.378 são profissionais oriundos do nosso acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, profissionais oriundos de Cuba. 5.378 profissionais dos 6.600 que estão até agora, nós teremos agora, estamos iniciando esta semana, o terceiro ciclo, vai aumentar esse número que começarão a atividade já no mês de março, mas neste momento são 6.600 médicos atuando. Mas esses 6.600, então, incluem brasileiros, cubanos e outros? Isso, 6.600 são o total de médicos brasileiros, brasileiros formados no exterior, estrangeiros de diversas nacionalidades, incluindo 5.378 médicos oriundos da Cooperação Brasil, Organização Pan-Americana de Saúde. Como todo processo de trabalho, em qualquer profissão, nós temos sempre os profissionais que desistem. Surpreendentemente, inclusive se comparando à experiência internacional, ou mesmo outras modalidades de tentativa de fixação de profissionais, de provimento de profissionais, nós temos um índice baixíssimo de abandono da atividade dentro do nosso programa. Só para que vocês tenham uma noção, até agora, apenas 22 profissionais oriundos deste acordo Brasil-Organização Pan-Americana deixaram o programa desde que ele iniciou, há sete meses. Sendo 17 por problemas de saúde, imediatamente repostos pela Organização Pan-Americana, e apenas 5 que decidiram deixar o programa por vontade pessoal, ou seja, porque desejaram, como acontece em qualquer profissão, as pessoas não quererem continuar, não acharem que não era aquilo que queriam para a sua vida. Hoje pela manhã, nós fomos notificados pela Prefeitura de Pacajá, de Pará, nos comunicando que há mais de 48 horas houve o abandono do posto de exercício, da atividade de cooperação da médica em questão, trazendo graves prejuízos aos pacientes agendados na segunda, na terça-feira, hoje novamente, pela ausência no trabalho, são gestantes, hipertensos, diabéticos, recém-nascidos, pessoas que tinham, que se locomoveram, que colocaram a sua expectativa no atendimento, e nós não podemos aceitar que haja prejuízo à qualidade, à eficiência do programa Mais Médico. Aliás, não só nós, a Prefeitura nos solicitou que fosse tomada as devidas providências o mais rápido possível, inclusive solicitando a imediata substituição da profissional em função do ato de abandono da sua atividade. Nesse sentido, o Ministério da Saúde está providenciando, a partir da demanda trazida pela Prefeitura, o processo de desligamento da profissional do programa Mais Médico para o Brasil, e como prevê a regra junto à Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos, já neste momento, solicitando e vamos ter a imediata substituição da profissional. Por quê? Porque é essencial que não haja prejuízo à população, seja a população que mora no interior do Pará ou de qualquer outra localidade que agora passa a ter o direito do atendimento à saúde, por conta de uma decisão que pode ser negociada e que pode ser conduzida. Por fim, eu quero colocar que nós estabelecemos esta relação com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma organização, mais de 110 anos de existência, internacionalmente reconhecida, extremamente séria, que estabelece cooperação com muitos países. A cooperação do Brasil é com a Organização Pan-Americana, e a Organização Pan-Americana estabelece o processo de cooperação com o governo de Cuba, nos mesmos moldes, respeitando as mesmas condições que são estabelecidas para mais de 60 países neste momento, inclusive países europeus, como é o caso de Portugal. Portanto, nós estamos muito tranquilos que estamos conduzindo essa questão, e são esses os esclarecimentos que eu queria fazer nesse momento. Nós não permitiremos que o programa Mais Médico para o Brasil possa ser prejudicado. Nos interessa, a nossa determinação é que cada brasileiro, cada brasileira, particularmente os brasileiros que moram no Norte, que moram no Nordeste, que moram na periferia das grandes cidades, que moram nos distritos de saúde indígena, que nunca tiveram a oportunidade ou que têm uma enorme dificuldade de acesso a serviços de saúde completos, possam efetivamente contar com este programa que está mudando a vida da saúde da população brasileira. Ministro, uma pergunta. O ministro Padilha, seu antecessor, disse na época do programa que o médico cubano, que esse contrato com a OVAS foi muito questionado pelo fato de que o dinheiro partiria para o governo e só uma parte menor para o profissional. Ele disse que o profissional, o médico cubano, não receberia menos do que o enfermeiro do programa Saúde da Família. Na época foi informado que o salário máximo de um enfermeiro da saúde da família seria R$ 3.000. O fato é que ela, a médica, se queixa que essa parte que ela recebe é muito baixa, ela se queixou do custo de vida, além de receber menos do que houve nos estrangeiros, que recebem R$ 10.000. Então, o que ela recebe? Apenas R$ 400 por mês, que na conversão está em torno de R$ 950, R$ 960. Isso, de fato, é menos do que ganha do enfermeiro. Como é que fica agora? Toda relação estabelecida é feita entre a organização pan-americana e o governo de Cuba, segundo os critérios estabelecidos nos termos da cooperação que o organismo internacional faz com o governo de Cuba. Nós temos 99,9%, acho que este é o número, 99,9% dos 5.378 médicos que estão colaborando com o povo brasileiro no programa Mais Médicos, oriundo da cooperação Brasil, organização pan-americana, trabalhando com dedicação, trabalhando com empenho, trabalhando com muito amor para atender bem a população brasileira. Eu quero insistir, de 5.378 médicos, 99,9%, inclusive os outros 5 colegas médicos que se encontram participando da atividade na cidade onde a médica estava lotada. E eu continuo afirmando, os termos da relação de trabalho ou da relação de participação no programa Mais Médicos são os termos estabelecidos entre a Organização Pan-Americana de Saúde e o governo de Cuba. São funcionários públicos do governo cubano que estabelecem sua relação de trabalho entre o governo de Cuba e a organização pan-americana, à semelhança do que faz o processo de cooperação internacional da OPAS em mais de 60 países. O ministro Padilha sempre afirma e sempre afirmou, e eu na qualidade ex-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, de quem recebeu 18 médicos cubanos no município até a semana passada. E lhe dei sempre, tive a informação do ministro exatamente esta que eu estou passando, que toda relação de trabalho que se estabelece de participação no programa Mais Médico é feita entre o governo cubano e a Organização Pan-Americana de Saúde. Mais afinado pelo Brasil, né, ministro? A relação do Brasil, isso tem sido, não é conivência, é um estabelecimento de uma cooperação internacional, há um termo de cooperação que o Brasil estabelece, à semelhança dos outros 60 países do mundo, hoje, que tem cooperação com o governo cubano, eles fazem, estabelecem o termo de cooperação com a organização pan-americana e às regras internacionais. Eu insisto, nós não estamos falando de uma empresa privada, nós estamos falando da Organização Pan-Americana de Saúde, braço da Organização Mundial de Saúde, uma instituição com mais de 110 anos de existência, extremamente séria, que cumpre todos os acordos internacionais e que estabelece, não apenas para o Brasil, mas para os demais países, onde há cooperação, inclusive quando o Brasil estabelece cooperação com outros países, termos que permitem a gente construir um programa que em sete meses, em sete meses, apenas sete meses, está permitindo à população brasileira ter aquilo a que a ela foi negada durante décadas. O governo brasileiro, ele estabelece o patamar idêntico para os médicos brasileiros, para os estrangeiros e para a cooperação internacional de R$ 10 mil e R$ 2.400. Este é o valor. Agora, o processo de relação que se estabelece entre o governo cubano e a organização pan-americana se dá nos termos da cooperação internacional do governo cubano com a organização pan-americana, de acordo com o conjunto de regramentos que tem para os funcionários públicos de Cuba, seu regime de previdência, seu regime salarial, a modalidade que eles fazem em contratação, que é estabelecida, insisto, não pelo Brasil, mas pela cooperação entre a organização pan-americana e o governo cubano. A oposição em nenhum momento ajudou a encontrar uma saída para garantir à população brasileira o direito à saúde. Ao contrário, se dependesse da oposição, nós teríamos ainda milhões de brasileiros. Neste momento, 22 milhões de brasileiros que já são atendidos pelo programa Mais Médico, continuariam sem atendimento à saúde. Portanto, nós temos que considerar o contexto do ato de exploração deste ato, exatamente pela disputa que se deu em torno do programa Mais Médico, que, para nós, mais do que uma ação de ordem política a ser explorada, é a garantia do que está na Constituição, de que todo brasileiro tem o direito à atenção integral à saúde. Então, acho que essa é a questão essencial que se coloca nesse momento. Para nós, do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, que temos a responsabilidade de garantir o funcionamento do programa Mais Médico, em parceria com mais de 2.200 prefeituras, nós temos a responsabilidade de prover a substituição dos profissionais que não quiserem ficar. Eu disse a vocês que, nesse momento, entre os intercambistas, 22 profissionais já foram substituídos. 17 por problemas de saúde, prontamente substituídos pela Organização Pan-Americana, e outros 5 que não quiseram ficar, tiveram seus motivos e pediram para retornar. E nós permitimos, naturalmente, porque isso faz parte da nossa concepção de liberdade, do nosso respeito à democracia. A nossa finalidade é garantir à população brasileira, eu insisto, mais do que essa exploração política que a oposição faz agora, é garantir à população brasileira o direito de ter atenção integral à saúde, de ter uma atenção básica de qualidade. E é duro, é duro conviver, principalmente para quem tentou boicotar o quanto pôde, desrespeitando a nossa população, que hoje 22 milhões de brasileiros, pobres, que vivem no interior, que vivem na região amazônica, que vivem no sertão, têm direito, pela primeira vez na sua vida, são centenas de cidades que, pela primeira vez, passam a ter um médico, compondo a equipe de saúde da família. Portanto, é claro que cabe à oposição desgastar, produzir o maior ruído possível. E a nós cabe garantir, a nós do governo, junto com as prefeituras, de todos os partidos, inclusive daqueles parlamentares que hoje fazem a exploração política, o direito constitucional de cada brasileiro e brasileira de ter garantia do acesso à saúde. Eu insisto, toda a cooperação que se estabelece e todo o regramento que se estabelece é feito entre o governo cubano e a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil tem cumprido o conjunto de obrigações que estão estabelecidas no Programa Mais Médico. As prefeituras, nossas parceiras, têm cumprido todas as obrigações que dizem respeito à alimentação, ao auxílio, para moradia. Nós estamos depositando na cooperação da Organização Pan-Americana os valores que correspondem à nossa parte no programa e o que é importante, 99,9% dos 5.378 médicos intercambistas. Não estamos mais falando de um projeto piloto, de uma experiência. Nós estamos falando de uma política consolidada que está revolucionando a saúde no Brasil. E nós vamos enfrentar, como existe em qualquer situação, quando os engenheiros brasileiros vão, por exemplo, à África, ou vão à Arábia, ou vão a qualquer país produzir, trabalhar alguma coisa, nós vamos ter aqueles que desistem. Os médicos brasileiros também desistem. Os profissionais do jornalismo também desistem. Faz parte e compete a nós, do Ministério da Saúde, garantir, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, e a cada ciclo, a cada etapa do Programa Mais Médico, a capacidade de fazer a substituição porventura daqueles que tenham desistido. Agora, insisto, o grau de desistência que a gente enfrenta, ou seja, de abandono do programa, é mínimo. É mínimo. Nós já tivemos 5 profissionais cubanos que quiseram ir embora. Eles já estão em Cuba? Já estão em Cuba. Já foram embora. E foram substituídos. Alegaram motivos pessoais, que poderia ter sido alegado por essa médica. Não foi o caso. Ela sequer conversou com a Prefeitura, pelo que a Prefeitura pôde nos reportar. Nós temos a absoluta convicção de que há todo o cumprimento daquilo que está estabelecido, tanto por parte do Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana, e por parte da Prefeitura, que é a nossa parceira na execução do Programa Mais Médico. Flávia, Flávia. Ela foi a primeira, então, né? Ter conhecimento que foi pedir o asilo, que desistiu do programa. Não, eu estou dizendo a vocês que entre os intercambistas, porque se for pegar, por exemplo, os brasileiros e outros professores, nós já tivemos desistências de brasileiros, de argentinos, de italianos, de espanhóis, que vieram compor o programa. Entre os médicos intercambistas que chegaram ao Brasil, nesse esforço de ajudar o Brasil a garantir a atenção brássica para todos, pela cooperação com a Organização Pan-Americana, nós já tivemos 22 médicos dos 5.378 que retornaram à Cuba. Tá certo? Desses, 17 por problemas de saúde, dois caíram do telhado, tem todas as histórias possíveis e imagináveis, mas por problemas de saúde e foram sempre repostos, porque faz parte do regramento do programa que a OPAS faça a substituição. E 5, não foi problema de saúde, foi porque desejaram voltar, ou seja, tiveram seus motivos para solicitar, voltaram para Cuba e a Organização Pan-Americana imediatamente repõe esse profissional. Porque, para nós, a nossa relação sempre, sempre, ela é feita com, no caso dos médicos intercambistas, tá certo? Com a Organização Pan-Americana de Saúde. É essa que é a nossa interlocução, é o organismo internacional, esse organismo respeitado, esse organismo que tem sede, do qual nós fazemos parte, e que é nosso parceiro para praticamente todas as grandes políticas da prevenção e controle da AIDS, das hepatites, a formação de profissionais, está presente nas nossas universidades, tem sede aqui no Brasil, tem a nossa biblioteca regional de medicina lá em São Paulo, enfim, nós temos uma história, história, que não começou hoje, uma grande história de parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, não é possível, tá certo? Aceitar, tá certo? Que haja um ataque ao programa mais médico, certo? Com esse tipo de acusação. Por quê? Porque o programa é sério, foi construído dentro da lei, foi profundamente debatido, apesar da enorme oposição que ele teve, e o grande problema, o grande problema, é que se transforma, num grande espetáculo, uma situação absolutamente normal de desistência, que, como eu disse, acontece surpreendentemente, surpreendentemente, com uma taxa baixíssima. Vocês podem sair pesquisando, nos processos de intercâmbio, de provimento de profissionais médicos. Em outros países, em outras experiências, não existe uma taxa de adesão tão alta como a que nós temos hoje. Ou seja, os profissionais brasileiros formados no exterior, estrangeiros de outros países, e os intercambistas que vieram por meio da Organização Pan-Americana, têm demonstrado que vestiram a camisa do SUS, e têm compromisso com a população brasileira. E isso é inegociável, garantir o atendimento da organização. Os outros cinco que já pediram para ir embora, pediram pelos seus motivos. E foram atendidos pela Organização Pan-Americana e pelo nosso governo, pelas prefeituras. E tiveram o direito de ir embora. E o que para nós importa, foi a imediata reposição desses profissionais para não haver prejuízo. Porque enquanto nós estamos aqui conversando, enquanto nós estamos aqui tratando desse assunto, tem uma parcela da população do interior do Pará, muito distante de Altamira, precisando pegar uma grande pedaço da Transamazônica nessa época do ano com muita chuva, tendo o seu direito à saúde negada. E é isso que nós não podemos aceitar. Por quê? Porque nós temos todos os mecanismos previstos no nosso termo de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde que nos permite prover, repor em todas as situações que possam aparecer. Então, nós vamos lidar com esta e com qualquer outra situação semelhante ou diferente que vão aparecer e as situações vão ser. Nós estamos falando nesse momento de 6.600, daqui a pouco 9.400, até a gente conseguir atingir as metas que estão estabelecidas, e nós vamos lidar com as mais diferentes situações. E não é num mês, nós vamos lidar ao longo do tempo. E nós estamos preparados, nós, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana e os municípios brasileiros, que são os grandes beneficiados junto com a sua população, a enfrentar com naturalidade, com tranquilidade. Eu insisto, porque este dado pode não ter parecido ainda significativo, mas ele é profundamente significativo. 5.378, 99,9. Eu não estou inventando. Não estou inventando. Tanto que eu estou afirmando. Nós temos... ...se referem médicos cubanos, e em geral, o número de resistências... Se contar os brasileiros e outros estrangeiros, vai mais 80. Isso, isso. No universo de 6.600... Mais 80 ou 8? Não, mais 80. Mais 80. 22 cubanos, mais 80. Mais 80. Que são profissionais que saíram pelos mais diferentes motivos. Brasileiros que saíram porque passaram em residência médica, tiveram outra oferta, porque aí nós estamos contando um conjunto de profissionais, inclusive, em validade. São 102 desistências. No universo de 6.600. Insignificante, o que para nós é muito prazeroso e significa que nós estamos no caminho certo, nesse jeito responsável, nesse jeito sério, de garantir à população o programa mais médio. A senhora, Madrisa, ela já está oficialmente desligada? Ou seja, o abandono, configura o desligamento imediato? Já foi feito? Vejam bem. A notificação, porque a notificação vem da Prefeitura, onde ela está lotada. Lembre-se que a lotação é específica para uma unidade básica, para uma unidade de saúde da família. Então, nós recebemos hoje, pela manhã, a notificação, inclusive, corroborada pela coordenação estadual do programa mais médico no estado do Pará. Estamos agora providenciando o processo de desligamento da profissional. Será desligado? Isso, porque como a gente recebe, o processo agora, ele vai correr naturalmente, de acordo com o que está previsto no programa. Então, é feito o processo de notificação da profissional, e a partir daí é feito o processo de desligamento. Mas, nós já estamos imediatamente fazendo a substituição, e segundo o que a Organização Pan-Americana de Saúde nos informou, já amanhã deve ser deslocada para a cidade uma médica para substituir essa profissional. O que vai acontecer com ela? Vocês vão deportar ela qualquer situação que diga a respeito à permanência dela é da alçada do Ministério da Justiça e não do Ministério da Saúde uma manifestação. Pois não. Vamos lá. Por aí, duas perguntas. Esse acordo Brasil-OPAS, ele preveu em relação à permanência dela no Brasil. Pode ser analisado ou não? O Padilha falou em setembro que podia analisar casos de asilo. E outra, o governo tem receio de abrir um precedente nesses casos? Olha, não me compete falar sobre a questão de asilo ou de qualquer situação que seja diferente daquela prevista no programa Mais Médico e caracteriza a permanência legal dos profissionais que pertencem ao Mais Médico em território nacional executando, participando do programa de acordo com o que a legislação permite. Nós não podemos nos pronunciar, não temos capacidade pelo Ministério da Saúde de nos manifestarmos num assunto que é da alçada do Ministério da Justiça. Então, lá está bom. Ok? A questão do precedente. Abre o precedente. Se eu tenho que esperar uma demandada em alguns casos, vamos tomar a prevista. Como eu disse a vocês, não é o primeiro caso. Nós já tivemos outros cinco profissionais que participam do intercâmbio por meio da organização pan-americana que já pediram para ir embora. Lidar com essa situação das pessoas não se adaptarem ao trabalho, desejarem voltar para o seu país ou tomar outros rumos na sua vida, ela está colocada agora. A participação no programa Mais Médico, ela está condicionada às regras estabelecidas na nossa legislação. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.